Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é uma resenha de uma marca que já apareceu aqui no canal e vai aparecer de novo nesse vídeo que é a Fraudas do Sul. Eles estão com novidades nas fraldinhas dele e é sobre essas novidades que vamos falar nesse vídeo. Bora lá pro vídeo? Mas antes da gente começar esse vídeo, já vai deixando esse like, que é uma maneira de eu saber que você tá gostando dos conteúdos aqui do canal. E também se inscreve e ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo. Quem ainda não viu a resenha que tem aqui no canal da Fraudas do Sul, o link tá aqui na descrição. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês novidades sobre as fraldas dessa marca. A Fraudas do Sul, como o próprio nome já diz, é uma marca nacional. Que quem tá por trás dessa marca é o André, o Papaiê. E ele me mandou vários produtinhos pra mostrar aqui pra vocês. Então vamos lá. Antes de eu começar mostrando exatamente as fraldas, eu vou mostrar alguns acessórios que a Fraudas do Sul também possui pra ajudar nessa pegada eco, nessa pegada de economia também, né? O que que é? Muita gente que tem bebezinho, utiliza a fralda ecológica, ainda pode estar na fase da amamentação, né? E nessa fase, muitas mães têm que utilizar protetor de seio, né? Normalmente são utilizados aqueles protetores descartáveis. Não são tão baratos, se vendo que volta e meia é descartável, né? Se eu uso ali, já vai pro lixo. Então, a Fraudas do Sul me envia pra mostrar pra vocês, ó. Esses protetores de seio, nessa parte de fora, coloridinha, é o pool. E na parte de dentro aqui, essa parte branquinha, é o melto. Então, você usa, usou, lava e lava as fraldas ecológicas e usa de novo. Aí você deve estar pensando, né? Ju, o que que você vai fazer com esses protetores de seio se você não amamenta? Então, aí vai uma dica pra vocês. Pra quem amamenta, fazer o que fazer com eles depois que para de amamentar. E pra quem não amamenta, fica uma ideia. Esses protetores de seio, por aqui no interior ser o melto, é um tecido muito gostosinho. E é um tecido que pode ir em contato com a pele. Então, se você não amamenta, você pode utilizar esses protetores de seio pra retirar a maquiagem. Então, você passa o demaquilante aqui e retira a maquiagem e lava e usa de novo. Uma ótima substituição pro algodão, né? A gente não vai mais precisar comprar algodão e a gente vai gerar menos lixo, a gente vai economizar e ter paninhos lindos pra tirar a maquiagem. Então, fica essa dica pra vocês. Se vocês não amamentam e gostaram da ideia, o link da Prodas do site dela está aqui na descrição pra comprar esses paninhos que são os protetores de seio multiuso, né? Aí, depois disso, tem mais uma coisa pra mostrar pra vocês, que vai responder a pergunta de muita gente. Volta e meia eu recebo a pergunta, Ju, eu uso fralda ecológica, eu tenho que utilizar lenço umedecido? Não tem uma outra opção também ecológica pra utilizar? Pra eu também poder economizar? E sim, tem. Que são? Da mesma ideia dos protetores de seio, que são esses paninhos de higiene, que tem essa parte de fora estampadinha. No caso desse daqui, tá em algodão. Não sei se vai continuar em algodão e vai ser em pu. Então, pra quem não quer utilizar o lenço umedecido, que é uma opção mais ecológica, que também ajuda na economia, a Prodas do Sul conta com esses paninhos de higiene, que são os paninhos quadradinhos, com essa parte estampada em algodão, e essa parte de dentro aqui em melton, que serve mais a vez do lenço umedecido. Porém, ele é seco, né? Aí vocês devem estar falando, mas eu vou limpar com um pano seco? O que você pode utilizar, aí fica duas dicas pra vocês. Você pode fazer um chá de camomila e guardar numa garrafa térmica, ou numa garrafa normal, né? Se o bebê já é maiorzinho, não tem problema, tá na temperatura ambiente. E umedecer o paninho e fazer a limpeza do bumbum do bebê. Ou comprar esses fluidos de limpezas naturais que comercializam por aí, pra utilizar pra umedecer o paninho e limpar o bumbum do bebê. Então tem essas duas opções. E eu recebi vários paninhos, vou mostrar as estampas pra vocês. Essa é de cacto, esta é de bichinhos, de estrelinha, de gatinho pirata e de ursinho. Então tem esses paninhos que fica a dica pra vocês. Como eu sei que vocês são curiosos e adoram ver as estampas das fraldas ecológicas, eu vou deixar isso por último, por mais que vocês possam estar espiando aqui do lado, né? Então agora vamos para os absorventes. Nos absorventes, a Fraldas do Sul trabalha com dois tecidos, que é o moletom e é o melton. Eu recebi os absorventes desses dois tecidos e vou mostrar pra vocês. Tô aqui com quatro absorventes de moletom. E o que ele é? Vou pegar um pra mostrar. Ele é um retângulo costurado duplo, onde, se a gente pode utilizar ele fazendo apenas uma dobra, como quatro camadas, e se você utiliza a fralda no tamanho RNP, você pode dobrar ele na outro sentido, fazendo três dobras pra ele ficar em seis camadas. Então, este é o absorventes de moletom, tecido super gostoso, lembrando que o moletom pode ir em contato com o bumbum do bebê. Aí eu também recebi quatro absorventes de melton. É a mesma coisa. É um retângulo, você pode estar dobrando ele em três ou em dois. Dobrando em três, ele fica em seis camadas, em dois ele fica em quatro camadas, e melton também pode ir em contato com o bumbum do bebê. E este é o melton branquinho, e como eu já disse em outros vídeos, se o melton é branco, se o melton é marrom, não interfere em nada na utilização. A sua absorção é a mesma, é apenas estética a cor que muda, tá? Então, estes foram os absorventes, e agora a gente vai para aquela parte que vocês mais gostam, que é de eu mostrar as fraldas e mostrar detalhes dela para vocês. Então, vamos lá. Bom, quem conhece a Fraudas do Sul sabe que eles trabalham com fraldas de dois modelos, que é o ajuste interno e o ajuste externo. Eu vou começar mostrando as fraldas de ajuste externo, porque este é o modelo mais conhecido, né? Então, eu recebi duas estampas da Fraudas do Sul, de ajuste externo, que é este de dinossauros, e esta aqui da Marvel. Eles recomendam a utilização dessas fraldas, desses modelos de fraldas, do tamanho P até o desfraude, né? E até o G, XG. O que acontece? Estas fraldas aqui de ajuste externo, elas vestem até 17 quilos, tá? Então, fica a dica aqui. Muita gente me pergunta, né? Ah, mas até quantos quilos essa fralda veste? Então, este modelo de ajuste externo da Fraudas do Sul veste até 17 quilos. E quais são as mudanças que teve nessa fralda, né? Além de sempre ter estampa nova, o que deixa a gente louca, né? Porque é uma estampa mais linda que a outra, e dá vontade de ter todas. É que agora, as fraldas de ajuste externo das Fraudas do Sul contam com todos os botões dela naquele padrão internacional, que é aquele botão achatado, que também é aquele botão que não machuca a perna dos nossos pequenos. Então, super adorei essa novidade, porque, realmente, aquele botão que tem as arestas mais pra fora, realmente marca a perninha do bebê e acaba machucando. Então, agora, nossos problemas acabaram, porque todos os botões do exterior da fralda externa são do modelo inter... são daquele padrão das fraldas internacionais, tá? Toda a fralda é aquele botão. Quem não conhece a Fraudas do Sul no seu interior, vou mostrar pra vocês. Ah, é. O exterior dela, todo em pool. Todo em pool. Não é nada de diferente, né? E na parte de dentro, a fralda do Sul, ela é em dry fit, esse dry fit branco, todo furadinho. Aí tem uma diferença da fralda do Sul que eu acho bem bacana, que é assim, ó. Normalmente, a gente tá acostumado com a abertura do bolso pra pôr o absorvente aqui, né? Então, da fralda do Sul, não. Não é nessa extremidade onde fica no bumbum do bebê. É aqui no meio, ó. É realmente como se fosse um bolso, ó. A gente ergue essa parte e puxa aqui pra colocar o absorvente. Depois, ó, fica bem fechadinho. Então, quem não tem perigo algum, se você não quer que o absorvente fique em contato direto com o bumbum do seu filho, não vai ficar. Porque esse bolso fecha bem o absorvente, tá? Então, aqui tá o bolso da fralda, mostrando pra vocês. Aí fica a escolha. Essa é uma fralda pocket. Você tem o bolso ali pra inserir o absorvente. Porém, se você vai ou não inserir o absorvente dentro do seu bolso, fica a critério de vocês. Porque se você também comprar os absorventes com a Trópolis do Sul, eles trabalham com melto e moletom, ambos tecidos que podem ir em contato direto com o bumbum do bebê, sem problemas. Então, essas foram as de ajuste externo. E agora vamos pro ajuste interno, que pode ser que seja um modelo que não muita gente conheça. Então, vou mostrar as estampas primeiro e depois eu entro nos detalhes. No ajuste interno, eu recebi este modelo do Pac-Man. E este modelo lindo, maravilhoso, de estrelinhas, que eu me apaixonei. Então, vamos lá, né? Parte externa, minhas fraldas internas dele. É em pool. E você pode ver que elas têm essa partinha... Opa! Que ela tem essa partinha branca aqui. Essas partes brancas são em Microsoft. Então, o que que acontece? Essas fraldas de ajuste interno, elas vestem até 15 quilos. E a Fraldas do Sul super recomenda este modelo pra quem quer usar a fralda ecológica desde RN. Porque por ter essa partinha aqui nas pernas em Microsoft, na parte externa, e pega aqui também a costura esse Microsoft, ela é mais macia, ela vai vestir melhor aquele bebezinho pequenininho, aquelas perninhas fininhas dos bebês quando nascem. Então, a fralda de ajuste interno, lógico, ela pode ser utilizada por uma criança maior. Por exemplo, o Miguel vai utilizar essa fralda. Porém, ela também é super recomendada pra usar desde RN porque ela tem um ajuste interno. Ou seja, vocês estão vendo que não tem nenhum botão aqui apenas pra fazer o fechamento da cintura. E por que isso? Porque aqui dentro, ó, tem este elástico... Deixa eu achar o botão. Tem este elástico e este botão. e é através deste botão aqui que a gente vai fazer o ajuste do tamanho da fralda. E, ó, este elástico tem vários furinhos. Então, a gente consegue ajustar muito melhor pro tamanho que a gente precisa no bebê, né? E, normalmente, recém-nascido é pequenininho. Então, fica mais fácil acertar um ajuste que vista bem aquele bebê sem ficar um vão nas perninhas dele. Então, por isso que ela é mais recomendada. E também, pra quem não gosta daquele monte de botão aqui na frente, este é o melhor modelo. E, apenas na cintura que tem os botões, também aqueles botões achatados que é igual das fraldas importadas. É por dentro, o ajuste interno e ajuste externo por dentro, na parte de dry fit, do bolso, é a mesma coisa. A única diferença é que tem estes elásticos e eles ficam escondidos, tá, gente? Aqui eu tirei pra mostrar. Mas, ó, eles ficam escondidos aqui dentro do bolso. É porque eu tô virando pra mostrar pra vocês aí, cai. Mas, ó, você fez o ajuste, guardou o elástico e tá pronto pra utilizar. Você só vai mexer nesse elástico quando precisar alterar o tamanho. Então, essas são as novidades, né, da Fraldas do Sul, porque antes, os modelos de ajuste interno eram em algodão na parte externa. Agora vai ser tudo em pool. E também mostrar esses produtinhos, né, o lenço pra higienização e o protetor de seio, que eu acho que também são itens bem legais pra gente combinar na utilização da fralda ecológica. Espero que tenham gostado muito de conhecer estes produtos da Fraldas do Sul, caso vocês ainda não conheciam e se conheciam de ficar vendo essas novidades, essas estampas lindas. Inclusive, quando eu mostrei nos stores, uma seguidora veio e falou, é, eu já comprei pro Influência Sua com eles, inclusive, escolhi esta estampa do vídeo de hoje. É isso. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.